Sem sombras de dúvidas, a fama traz consigo uma série de resultados. Ampla visibilidade, admiração e, sobretudo, a fama quase sempre está associada a grandes ganhos financeiros. Isso tudo que resulta em poder e que acaba por mexer com a cabeça de muita gente, que acabam por seguir caminhos nada decentes. Por isso, para muita gente e para a doutrina cristã, pessoas famosas têm pouca probabilidade de herdar a vida eterna, segundo a Bíblia. Entretanto, decidimos trazer uma lista de famosos angolanos que decidiram abandonar o mundo da fama ou simplesmente conciliá-la com a vida cristã. Por outras palavras, trouxemos uma lista de famosos angolanos que se converteram e decidiram seguir os caminhos de Deus. Derek Clemente é o meu nome e se você caiu aqui de paraquedas, convido você a deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para que recebas os nossos próximos vídeos em primeira mão. Se já se inscreveu, sem mais enrolações, vamos lá ver. Na nossa sexta posição, nós temos Micaela Reis. Micaela Reis é uma modelo apresentadora e atriz angolana que ficou bastante conhecida após ser coroada Miss Angola no ano de 2007. E posteriormente, quando estreou-se como atriz no ano de 2010, participando em diversas novelas que fizeram muito sucesso em solo angolano. Novelas como Giculo Messo, Voo Direto e por aí fora. Micaela Reis também já aventurou-se como apresentadora de TV, apresentando vários programas que deram bastante visibilidade à sua carreira. Mas Micaela Reis surpreendeu todo mundo propriamente a 20 de agosto de 2021, quando fez uma publicação no seu Instagram, onde aparecia sendo batizada nas águas e anunciava um novo começo, um novo rumo na sua vida. Ela decidiu entregar a sua vida e caminhar ao lado de Deus. Na nossa quinta posição, nós temos Latão Cordeiro, ou simplesmente Latão dos Calibrados. É um rapper angolano que ficou bastante conhecido por ser integrante do grupo Calibrados por algum tempo, onde lançaram diversos álbuns, alguns dos seus álbuns que ficaram marcados como um dos maiores álbuns do mercado angolano na área de rap. Mas propriamente em 2016, Latão Cordeiro decidiu seguir uma carreira solo, onde implantou outros vários sucessos. Mas no ano de 2021, Latão Cordeiro surpreendeu todos os seus fãs quando publicou um vídeo nas suas redes sociais, onde anunciava que seguiria outro rumo de música. Latão Cordeiro anunciou que iria mudar de estilo temporariamente para o estilo gospel, de rap para gospel. Para a surpresa de muita gente, no mesmo ano, Latão Cordeiro disponibilizou a sua primeira música gospel, que inclusive fez muito sucesso no solo angolano. Música 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 Mr. Kappa, tal como Latão Cordeiro, ficou popular ou extremamente conhecido por ser um dos integrantes do grupo Calibrados. Um grupo que fez bastante sucesso no rap nacional, ficaram a ser conhecidos propriamente a partir de 2005 e marcaram a década completa dos anos de 2000. O grupo Calibrados implantou vários sucessos, mas a sua obra-prima, ou seja, o seu diamante, foi o álbum Negócio Fechado, que ficou marcado como um dos maiores álbuns da história do rap nacional. Foi recordista em vendas e, consequentemente, os Calibrados marcaram e encantaram gerações. Mas, infelizmente, em 2009, Mr. Kappa decidiu abandonar o grupo por motivos acadêmicos e queria prosseguir com seus estudos. Mas, após seis anos, Mr. Kappa decidiu voltar ao grupo para fazer o lançamento de um álbum, que deveria ser o último álbum do grupo. Então, após o lançamento do álbum, todos os membros do grupo Calibrado decidiram seguir carreira solo. E não foi diferente com o Mr. Kappa, que decidiu seguir carreira solo, mas em 2017, Mr. Kappa anunciou que pretendia seguir um novo rumo na sua vida. Decidiu seguir os caminhos de Deus e entregar a sua vida completamente às obras de Deus. Decidiu usar a sua arte para exaltar o nome de Deus. Diferente de Latão Cordeiro, Mr. Kappa ainda continuou como rapper, mas numa vertente gospel. Você lembra de Silvana Karen? Alguns podem lembrar, mas outros, acho que não. Silvana Karen ficou bastante conhecida em 2019 após aparecer em uma reportagem de um dos programas da televisão pública de Angola. O programa na lente, em um dos episódios onde falavam sobre rituais perigosos. E ao conceder a entrevista a Silvana Karen, afirmou que fez pacto com o diabo, tudo simplesmente para alcançar a fama. É verdade então que fizeste um pacto? Posso dizer que eu saí do mundo de Deus? Digo que sim, fiz um pacto. Pacto com quem? Entendi. Pacto com quem? Você quer saber que é um pacto que eu fiz com quem? Existe com a pessoa que mais ou menos que as pessoas dizem que é o dominador do mundo. Se bem que na minha opinião ela foi burlada porque até hoje não estamos a ver sucesso da Silvana. Mas antes disso Silvana Karen já viralizava nas redes sociais com as suas fotos seminuas e fazendo rituais estranhos, rituais satânicos. E por apresentar um estilo completamente exótico, cheio de tatuagens, tatuagens com escritas comprometedoras. Mas em 2021 para a surpresa de muita gente Silvana Karen revelou em uma entrevista que estava decidida a mudar o rumo da sua vida, seguir os caminhos de Deus. E surgiram ainda diversas imagens de Silvana Karen frequentando a igreja. Todo mundo ficou esperançoso para que ela mudasse o seu estilo de vida. Mas nos últimos dias o que tem deixado todo mundo confuso é devido a sua bipolaridade. Porque ora apresenta condutas condignas, mas outra ora apresenta condutas que mais a identificam com a sua vida antiga. Conheça a Bantubet, a melhor plataforma de apostas digital de Angola. A Bantubet oferece um site extremamente fácil de utilizar. A partir do site da Bantubet você pode fazer as suas apostas com facilidade e com as melhores ofertas. Acessando o nosso primeiro link que está na descrição você pode criar a sua conta na Bantubet. E após o primeiro depósito você pode ganhar um bônus de 100% do valor depositado. Você pode fazer o seu depósito a partir do agente autorizado da Bantubet ou até mesmo pelo Multicaixa Express ou o aplicativo do seu banco. Então corre lá criar a sua conta na Bantubet a partir do nosso link que está na descrição. Aposto na Bantubet, ganhe milhões e milhões. Na nossa segunda posição nós temos Editusa. Editusa é considerado como um dos maiores nomes da música urbana tradicional de Angola por outras palavras, semba. Editusa começou no mundo musical propriamente como rapper, como um dos integrantes do grupo Warrant B. Mas depois de algum tempo Editusa viu a sua essência na vertente semba, então decidiu fazer o seu primeiro lançamento a solo, do primeiro álbum de semba a solo. Álbum este com o título Izeno Mutale, que consequentemente introduziu Editusa no mercado musical angolano, implantando vários sucessos ao longo do tempo. Então em 2016, Editusa, durante uma entrevista no programa Zap News do canal Zap Viva, Editusa confessou que ponderava deixar o mundo da música devido a sua educação religiosa com os ensinamentos dos testemunhas de Jeová. Editusa então decidiu não mais cantar como um artista profissional e não lançar mais outros trabalhos, ou seja, abandonar os palcos completamente. Mas para a nossa felicidade, Editusa atualmente retornou aos palcos e vem fazendo vários concertos e lançou alguns singles. Na nossa primeiríssima posição nós temos Bruno M. Bruno M é um músico angolano do estilo Kuduro que dedicou-se à música desde muito cedo, desde a sua adolescência. No ano de 2004, com a influência de alguns amigos, Bruno M então decidiu juntar-se a uma gangue juvenil denominada Alameda Squad. Uma gangue muito polêmica na altura. Infelizmente nos finais do mesmo ano, do ano de 2024, devido às suas práticas antissociais com o grupo, Bruno M foi preso com alguns dos integrantes do mesmo grupo. Vindo a passar algum tempo na prisão, então Bruno M refletiu sobre a vida que ele levava e decidiu seguir o novo rumo. Bruno M enquanto estava preso ainda escreveu algumas letras, então quando saiu decidiu usar essas letras para pôr em algumas batidas e com isso lançar algumas músicas. Ainda no final do mesmo ano de 2004, Bruno M lançou as suas primeiras músicas, que traziam um estilo diferente e críticas sociais. E por este motivo, as suas músicas foram aclamadas pelo público. E com isso, Bruno M implantou vários outros sucessos ao longo dos anos. Sucessos como Um Para Dois, Dança dos Combas e entre outros. Mas em 2018, Bruno M apanhou os seus fãs completamente de surpresa quando veio anunciar que, a partir daquele momento, iria dedicar a sua vida completamente ao evangelho cristão. Como membro da igreja pentecostal. E tudo começou a se confirmar quando apareciam vários vídeos e imagens nas redes sociais onde Bruno M aparecia a pregar o evangelho. Ninguém pode dizer que eu não tenho pecado. Quem diz que não tem pecado, mente a si mesmo. E a verdade não está nele. Mas de alguns tempos para cá, surgiram alguns rumores de uma possível volta de Bruno M aos palcos. Mas o músico veio a desconfirmar em uma das edições do programa Na Placa. Onde afirmou que não fazia parte dos seus planos um possível retorno. Bem, eu vou dizer apenas que não faz parte dos meus planos. Não faz parte dos meus planos. Hoje me ocupo com as coisas de Cristo. Me ocupo em anunciar o evangelho de Cristo. E aproveito também essa ocasião para dizer aqui que Cristo é o caminho. É a verdade e a vida. E estes são alguns dos famosos angolanos que se converteram à doutrina cristã. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o like no vídeo para que o YouTube compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E não esqueça de se inscrever no nosso humilde canal e ativar o sino das notificações para que recebas os nossos próximos vídeos. E temos recebido um monte de comentários de pessoas aqui no YouTube. Com perguntas um pouco perplexas de serem respondidas aqui na plataforma. Mas, epá. Se querem fazer essas perguntas, podem ir lá no meu Instagram. Que eu respondo todo mundo. Então convido você a me seguir no meu Instagram. Que está a aparecer aqui embaixo. Lá você pode me chatear do jeito que você quiser. Ou vou mesmo responder. Lá você pode me chatear do jeito que você quiser.